Ela está fazendo a linguinha para mim. Segura aqui. Gente, esse daqui é o Thor. É uma capivara. Olha que lindo que ele é. Que fofinho. Está a hora de ele levantar e eu sair correndo, né? O carrinho balança, gente. Os dedos internos ela tem igual navalha. Ela taca com a cabeça e com as unhas. E ela mata pessoas na Austrália, né? O pessoal não vai dar aquecer. Oi, o que é esse? Produção. Vai balançar. Vai balançar. Vamos nós. Aqui, gente, a primeira parte são animais da fauna brasileira, tá? Olha, então. As cinzas são emas, né? O pessoal confunde muito com avestruz, né? Gente, a Nina falou que não ia ter medo. Mas já está cheia de medo. O moço falou que vai mostrar um porquinho pra ela. Oi? Não, gente. Ele está indo pra água. Olha que lindo. Olha que fofura. Olha que fofura. Olha que fofura. Olha que fofura. Eu? Todo mundo levantou a mão. Pavor. Deus me livre. Pavor de cobra. Foi a primeira a levantar o dedo, gente. Onde pode guardar todo mundo por aqui, tá? Essa aqui é uma cinema. O verdadeiro Papa Légua, aquele desenho animado aí. Ah, é o Papa Légua, gente. Vou mostrar pra vocês. Vem, filho. Oi, beijão. Ah, ela anda no milho. As crianças podem manusear. Passa a mão. Eu vou botar. Não. Vamos botar a mão. Não. Ai, que delícia, filho. Gelandinha. Quer segurar? Só observa. Ela morde. Olha que enxergou. Olha só. Você pode fazer assim. Bota a mão na cabrinha pra mamãe tirar a porta. Mãe, segura aqui. Gente, minha filha não me puxou. Abre a mão, solta o telefone. Dá o telefone pra mamãe. Segura aqui. Deixa ela prender na sua mão. Abre a mão assim. Essa aqui você abre assim. Pode ficar tranquila. Abre a mão. Fica com medo não. Abre a mão que eu vou te mostrar uma coisa. Pode ficar tranquila. Ela vai sentir você. Só isso. Abre o braço. Vira pra cá, Bel. Tira foto, mãe. Bel, você tá muito corajosa? Segura aqui. Segura aqui. Oi. Ela tá baixando. Vamos ver a cobrinha. Aê, Bel. Eu vou ver a cobrinha junto com você. Gente, olha que lindo. Que fofura. Se fizesse mal a gente não quer perder ela. Aqui, filho. Olha. Vai uma foto. Você viu? Mas olha só. Não é qualquer cobra que você pode fazer isso não, tá? Essa daqui é porque ela é boazinha. Exatamente. Mãe, tira uma foto em pé, mãe. Vou pegar. Vou tirar. Ah, ela tá fazendo a lindinha pra mim. Pode pegar ela aquela mancinha. Gente, olha esse. Como ele é quietinho. Ele é muito lindo. Ai, tira. Ai. Mãe, tira. Ai. Mãe, tira. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Sessão de fotos lá pro Instagram. Fran underline. Bel underline. Nila underline. Oficial. Que lindo. Vamos pra foto. Gente, olha que linda a tieta. Maravilhosa, né? Por isso que o nome dela é a tieta. Amigas, ó. Super bem comigo. Vem, tieta. Não, tieta. Vem, 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 bora. Vem, bora. Vem, bora. Gente, gostei da tieta. Linda. Aqueles ali também são muito lindos. Cadê eles? Ali. São aqueles, né? Parece que não gostam de foto, não. E a Nina amou o porco. Apaixonou. Quer levar ele pra casa, Nina? Não. Não? Não. Olha que fofura, gente. Super mansinho. Muito bonitinho, né, pai? Muito. Parece um cachorro. É? Não. Tchau, porquinho. Tchau, porquinho. Tchau, porquinho. Tchau, porquinho. Macaco pré agora. Esse aqui é o mais inteligente das Américas, né? Esse aí é utilizado em filmes aí tipo Indiana Jones, Piratas do Caribe, parecem novelas aí da Rede Globo. Esse aí aprende tudo que não presta. É um bagunceiro mesmo. Que legal. Eu adoro macaco. Olha que fofo, gente. Eu peguei a cobra. Eu peguei a cobra. Ele se pendura pelo rabo. Ele tem mais força no rabo do que... Onde, Maurício? No braço. Do que nos braços. Se vocês olharem aquela dali, ela é vermelha, verde e azul. Aquela é a vermelha. E a piranga tem a pena amarela, ó. Tá vendo aqui, ó. Vermelha, amarela e azul. Tá vendo aqui, ó. Ela ficou muito linda. Essas são bem bonitas. E essas aves aqui, o pessoal pergunta. A gente tose uma das asas. É autorização mesmo do Inéia, né? Antigo Ibama, de novo. Só que muitas aves dessas, criadas em cativeiro, é irregular. Ela fica numa jaula. Então, acaba atrofiando o músculo da asa. É, é jabuti ou Maurício? Isso. Faz carinho nela, Nina. Eu que não peguei a onda. Vem chegar aqui. Pode pegar, mãe? Não sei. Faz carinho, Nininha. Precisa ter medo, não? Eu queria tirar uma foto. Isso. Que lindo, Nininha. Que fofo. Gente! Olha eu com jabuti, gente. Linda! Olha que fofura. É muito pesada. Pesada a beça. Nós tiramos um monte de foto. Olha que lindo. Ele não morde, não, né? Não. Esse é igual o porquinho. Ai, que lindo! Isso é o quê? Esse é a capivara. Esse é o Thor. Esse é o Thor. Esse é o Thor. Gente, esse daqui é o Thor. É uma capivara. Olha que lindo que ele é. Que fofinho. Tá hora dele levantar e eu sair correndo, né? Faz carinho, Nininha. Não? Ele faz um barulhinho, gente. Gostosinho. Oi! Oi! Gente, estamos passando dentro da água. Olha isso. Legal, Nina. Olha que lindo, gente. Olha aqui, gente. Vai passar aqui, ó. Na frente do carro. Vem cá! Olha lá, a zebra. Olha lá. Olha lá. A zebra. Ai, que lindo. Oi, gente. Que linda. Oi, querido. Lua. 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 O nome da zebra é a lua, gente. Já me lembrou aquele desenho que tem aquela zebra aqui. O chifre ainda tá crescendo ainda. Ele só vai parar de crescer daqui a pouco, né? Aí ele vai e seca esse couro aí e aparece a cartilagem. Aquele do meio aí tem um ano e sete meses de idade. Vai fazer oito meses agora. Gente, olha que cara, né? Tão simpático. Tem vontade até de ser amigo dele, né? Tirar um selfie com ele. Tá no Rio lá, por isso que eu apareci. Que ela deita no meio do caminho. Agora ela vai ficar aí um tempão aí se refrescar. Vem ver, filho. Olha lá. Olha lá. Toma banho, viu? Se refrescar. E a rena, a pessoa quase como rena, calhada, né? O carrinho balança, gente. Né, Nilo? Esse é um macho. A fêmea é mais agressiva. Ele é bem pré-histórico. A sábia é bem antiga. Ela é bem rara. Ela tem a crista de osso ali e tem três dedos. Os dois dedos internos ela tem igual a navalha. Ela ataca com a cabeça e com as unhas. E ela mata pessoas na Austrália, né? O pessoal tá fazendo piquenique, fazendo corrida, alguma coisa. Aí a fêmea cisma, ela vem e ataca. Esse aí é um macho mais tranquilo. Tá vendo que ele é bem pré-histórico. E aqui, né? E aqui, né? É uma pena. Parece um pelo, né? Mas é pena, né? Quer uma foto com ela? Bem exótico mesmo. Mistura de peru, né? Mistura de peru, né? Mistura de peru. Olha, tá bom. Vistou a escada dos bichinhos como é que tá. Tá tudo macio. É tudo machucado. Olha, machucado. Aqui, ó. Aqui são antílopes, ó. São todas fêmeas. Essas aqui são fêmeas. Aqui, ó. Aqui, o fêmeas. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Oi. Lindo, né? Gente, a moça falou que eles ficam machucados porque é coisa da natureza mesmo. Eles brigam. Brigam muito. Aí se machucam. Não tem como evitar. Vamos voltar. Tá bom. Tá bom. É a Bel? Aham. Vai no celular. Gostou a Bel? Aham. Qual bicho você mais gostou? Aham. E vocês? Qual bicho vocês mais gostaram? Olha a Bel. Eu acho que eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Sim. A gente vai botar lá, gente. E aí, meninha. Gostou? Qual bichinho você mais gostou? Ela gostou do porquinho. Do porquinho, né? Então vamos dar tchau pro pessoal, menina? Então... Tchau! Ui! Meu Deus, o carrinho balança demais. Mas também gostei da lua. Que era a... A zebra. A zebra. Dá tchau, menininha. Tchau! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.